Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, 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 bem Vocês não sabem o que aconteceu Não sabem, eu tô há horas, há horas Tentando comprar uma passagem de volta pra casa, porque Olha, a gente chegou da Holanda, 8 horas da noite, aqui Ela e eu juntas, descemos, fomos pro restaurante, comemos, voltamos, ficamos aqui. No outro dia, que é hoje, fizemos o teste do Covid. Teste do Covid, um teste que eu achei assim, esse teste é muito... Não é que nem lá na Holanda, que lá na Holanda é pesado o teste de lá. E aqui foi bem estranho o teste. Quando foi agora, gente, de noite, quando a gente já tava voltando do nosso passeio, voltando do nosso passeio, foram dizer que eu dei positivo e a minha amiga deu negativo. Como assim? Ela comeu no mesmo prato que eu, usou até a mesma colher que a minha. E ela tá negativa e eu positivo. E aí, mano, tamo aqui. Tamo aqui, aqui. Eu comprei uma passagem de volta o mais rápido possível. Hoje não tem mais voo, então temos que esperar até amanhã de manhã. Comprei uma passagem pra amanhã de manhã, pra me voltar pra casa, que eu jamais ficaria aqui. E pra ela também. E vamos tentar sair do país. Eu não acredito que eu esteja, porque antes de eu vir pra cá, antes de eu vir pra cá, gente, eu fiz um teste e deu negativo. Deu negativo. Como é que o teste daqui deu positivo? Eu não posso ficar nesse país, eu não falo a língua. Eu não falo a língua. Ninguém fala inglês aqui. Eu tô operada duas semanas. Eu tenho que ir embora, em nome de Jesus. Já são quase uma hora da manhã, a gente tem que acordar às cinco horas da manhã. E eu não tô conseguindo dormir, nem eu, nem ela. Mas Deus seja louvado. Deus sabe de tudo, sabe? A cirurgia dela foi cancelada. Ai, depois eu explico isso. Tô muito... Eu não sei, eu tô neutra, eu tô... Eu não sei como é que eu tô. Eu não sei como é que eu tô. Começo o dia assim, ó. Arrumando todas as coisas. Como está, Melissa? Tudo bem. Está bem? Está bem, está sorrindo. Eu como a vida, como vem, né? O que vem, eu me adoro. Pois é. Estamos aqui embaixo, já esperando o táxi pra voltar. Você vai para o seu transporte, né? Não, não. Nós esperamos para o táxi. O transporte? Para o hospital? Não, não, não. Nós vamos para o aeroporto. Ah, ok. É. Esperando pra ir embora. Por quê? Né? Mas, em nome de Jesus, nós vamos... Dá tudo certo lá no aeroporto. Estão só esperando o táxi chegar. Já chegamos aqui no aeroporto. E a fila não está tão grande, não. Agora a gente vai... Agora a gente vai tentar aqui fazer logo o check-in, né? Segunda prova, passamos. Agora a gente vai... Estamos aqui no avião, praticamente, né? E... A gente sentou um pouco ali. Eu estou comendo uma sopa, assim... Uh, minha sopa! E agora a gente vai ver se pega aqui... Está quase na hora da gente pegar o avião. Melisa, está aí triste? A Melissa já está pensando em outra cirurgia Lá na Holanda Ai meu Deus Mas a gente já está aqui na fila Para ir para casa Glória a Deus Estamos entrando aqui já Está ali o avião Não sei se dá para vocês verem Mas a gente já está entrando aqui Graças a Deus Para ir para a gate número 303B Música 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 Gente, eu só posso dizer glória a Deus Cheguei Cheguei, cheguei, cheguei A Melissa Agora que a gente chegou aqui Tanto a Melissa como eu Estamos mais Ai, minha bolsa Mais feliz Do que tudo Olha aí a fila Então Estamos feliz Porque estamos aqui, né gente Já pensou a gente ficar Lá 10 dias? Jamais Jamais Música 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 Cheguei em casa Estou indo fazer o teste agora Já tomei um banho E Vou fazer esse teste Para ver Né Estou saindo agora para lá Não tenho nem palavras Nem palavras Música 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 Continuando aqui a saga Nossa Que teste horrível Estou saindo aqui do teste Vim direto Saí do aeroporto Vim para casa Tomei um banho Não toquei os meus filhos Não toquei o meu marido Eu vim fazer esse teste direto Terrível Terrível Dessa vez foi terrível Ai que terrível Então Já cheguei em casa Eu agora estou aqui no sótão Não é da minha casa E aqui não vem ninguém Aqui Aqui é tipo um Um quarto de hóspede Que eu fiz há muito tempo Com essa cama Que maravilhosa Aqui está meu computador Então Eu vou ficar aqui Sem ter contato com os meus filhos Contato com ninguém Aqui eu tenho água Estou tipo uma prisioneira Tem uma água Tem um tudo Até sair o resultado Desse teste Ai eu comi algo E agora está querendo Sair E Eu estou cansada Muito cansada Agora eu só vou Deitar Já estou deitada Vou ver se eu consigo dormir Que eu acordei 5 horas da manhã Para que a gente puder sair De tudo Até chegar aqui E agora eu vou descansar Eu sei que vai ter gente Me julgando aí Ai Que tu Não sabia se estava infectada E pegou o avião Eu queria ver vocês Tá Em um outro país Não sendo teu É Com um teste Dizendo que Você não tem certeza Se sim Se não Que eu não confiei no teste Você dizer que você está presa lá Por 15 dias Num hotel Você pagando Pancas de dinheiro Que nem é pelo dinheiro Gente É só por Nem Nem Olha O que mais eu pensei Não foi nem Dinheiro Não foi nada Eu pensei assim Meu Deus Se eu piorar aqui Eu vou para um hospital Onde o pessoal não fala inglês Não fala nada Não te entende Sem família Sem nada Sem ninguém Em um outro país Que será de mim Qualquer pessoa Na terra Na terra Tentaria sair Tentaria voltar para casa Qualquer pessoa É um instinto Minha vizinha aqui Morreu dentro de casa Tá Meu pai morreu Meu tio morreu desse negócio Então eu não ia arriscar Eu tenho dois filhos Não ia arriscar Sei lá Ficar numa quarentena Num quarto Que não vem ninguém te olhar Não ia dar nem comida Para ti Você teria que Se a pessoa deixar na porta Você pegou e entrou Tá louco Eu vou tentar descansar aqui Ainda não caiu a ficha Ainda não caiu a ficha Acabou de sair o resultado do teste São quase meia noite Aqui em torno de 11h37 da noite Eu tô muito cansada gente Eu tô muito cansada Porque a gente foi dormir A uma hora da manhã E teve que acordar Às cinco da manhã Porque vocês não viram nada Mas vocês não viram o pânico Que eu fiquei lá Porque a gente ia ficar presa no país Ia ficar presa lá Ia ficar em quartos separados Isolados Era a maior coisa A gente ia querendo sair do país Tá Acabou de sair o teste Olha isso aqui Olha isso aqui Eu vou colocar aqui O teste aqui Para vocês verem O teste que eu fiz É um dos melhores testes Daqui da Holanda Eu sou prioridade Eu sou prioridade Porque eu trabalho Na área da saúde E por eu trabalhar Na área da saúde Eu tenho prioridade Em passar assim Na frente de todos Para fazer o exame E para ter o resultado Do exame Em menos de 24 horas E um dos melhores exames Que vamos dizer 99,99% Porque como a gente trabalha Na área da saúde A gente tem que ter certeza Que a gente não tem nada Vocês acabaram de ver aí Deu negativo Deu negativo Então Saí daqui Castei dinheiro Minha amiga Parou a cirurgia dela Foi cancelada a cirurgia dela Tudo isso Por que? Por que não fizeram Um novo teste? Eu quero aqui Agora Nesse vídeo Falar o seguinte Toda honra Toda glória Para Deus Sou Deus Eu quero que o Senhor Seja Todo Todo Louvado Porque quando eu Estava lá Eu pedi Eu pedi para Deus Eu pedi para Deus Para sair do país E eu falei Senhor Jesus Se a gente sair daqui Meu teste negativo Toda honra Toda glória Vai ser para ti Então Esse vídeo aqui Toda honra Toda glória Para ele Para ele Por ele Tudo Porque foi Deus Foi Deus Gente Eu digo que foi Deus Ai meu Deus E agora imagina Como é que eu estou Como é que eu estou Pancas de dinheiro Que foi gastado Mano Só a passagem Foi cento e poucos euros Só para mim Botar minha passagem De noite para de manhã A minha amiga Teve que pagar De novo Uma passagem Pancas de dinheiro Gente Ai tá E não acabou a saga Viu Daqui a pouco Que vai ser outro dia Para vocês Vai ser daqui a pouco Eu vou falar para vocês O que eu conversei Com esse povo de lá Da clínica Bora ver o que eles vão falar Agora eu vou dormir Ah vou sair do isolamento Que agora eu não preciso Ficar no isolamento Vou para minha cama Boa noite Vou encerrar aqui Falando o que aconteceu Bem Já faz bastante tempo Que tudo isso aí aconteceu E agora que eu vou encerrar Esse vídeo Porque eu esqueci De contar o que foi Que aconteceu O que aconteceu É que lá no laboratório Da Turquia Deu positivo E chegando aqui Eu fiz todos os exames Como vocês viram E deu negativo E eu digo assim O daqui eu confio Porque como eu trabalho Na área da saúde Eu fiz o melhor exame E lá Foi um examezinho Assim Meia boca Até que Eu perguntei Da menina Que fez o exame Assim Tenho provas disso Que a milícia Estava comigo Perguntei Olha Esse exame Tá certo Ela disse Tá Mas eu achei Um exame Muito bestinha Comparado Como é que é aqui Aqui é punk E deu Aquilo lá Então gente Liguei pra clínica E falei Olha Aconteceu isso Isso e isso Eles foram Super 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 Como é que eu posso falar Atenciosos Com a gente Vão Reacercer O que a gente Perdeu A minha amiga Ela não vai pagar Nada extra Vamos dizer assim Porque a gente Já tá em um outro ano Foi transferida A cirurgia dela Pra 2022 Então Nesse outro ano Cada ano que passa Mais aumenta Então não Foi aumentado A cirurgia Porque não foi culpa dela Então eu digo Pra vocês Assim Que Depois da gente Conversar muito Eu falar com eles Falar que Pra gente foi um prejuízo Foi Foi várias coisas Eles foram compreensivos Eles Atenderam a gente Muito bem E sim Vamos voltar Na mesma clínica Pra fazer o exame dela Só que dessa vez Vai ser diferente Fazer a cirurgia dela Só que vai ser diferente Por quê? Porque a gente já vai sair daqui Com teste PCR Pra quando a gente chegar lá Não ter problema nenhum E não precisar fazer Nenhum teste lá Então a gente já vai sair daqui Com tudo pronto E vai dar tudo certo Porque essa clínica Ela é muito confiável Muito responsável Só que Realmente né gente A pessoa que fez o teste A pessoa em si Ela foi chamada Até a atenção Fez mal Errado Eu também falei Olha o trabalho Na área da saúde Eu acho que esse teste Foi errado E aí eles disseram Não Isso deve ter sido Um erro nosso E aí gente Sei que deu tudo certo Tá Agora tá tudo Falado Tá tudo esclarecido E daqui em breve Vamos voltar lá novamente Pra Melissa Finalmente fazer a sua cirurgia Então se você gostou do vídeo Deixa aí o teu like Deixa aí o teu comentário E a gente se vê No próximo vídeo Tá bom? Fica com Deus Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri